E o técnico Leber Coupe comandou agora pela manhã aqui em Porto Alegre, um treinamento, quase que um coletivo tático e uma mudança que pode acontecer, não confirmou ainda. Reder volta a ser reserva, Alex Silva na lateral direita, provável time para amanhã, hein? Já estreia do Leber. Vitor, Alex Silva, Leonardo Silva, Otamendi, Emerson, Pierre, Leandro Tonizete, Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, Jô e Fernandinho. É com você. Valeu, filho. Estamos recebendo aqui no estúdio agora o Lidio Omar Soares. Não vai Lidio Omar, não tem um nome que eu tenho aqui, não é outro aqui, ó. É o Matheus. É o filho do Matheus. Hein? Pai. É, você é o pai dele. Isso. Ah, você, então o seu filho que é o ganhador do Bairro Nova Vista, né? Ganhador da cozinha premiada da TV Alterosa. Chega mais pra cá pra você ver comigo aqui, ó. Vai levar pra casa, olha os prêmios aí, vamos dar uma conferida, ó. Um fogão, uma panela elétrica, uma cafeteira, um jogo de panelas, um grill, micro-ondas, uma fritadeira, um liquidificador, uma torradeira e um multiprocessador. Montou a casa inteira, rapaz? Quase, né? Tá feliz, então? Faltou só a esposa. Ah, pra ele. Vai ter um tanto de gente te ligando agora querendo passar a ver, viu? É o Matheus. E aí, a pergunta fatídica, torce pra qual time? Pro Galo. Pro Galo aí, tá vendo, Bolivar? Ô, Bolivar aí. Saudações, homem negro. É claro. Quem viu o Reinaldo jogar, não torce pro outro time, né? Ah, então tá bom. Tá aí, então vai levar os prêmios todos pra casa. Nossa produção vai entrar em contato com o senhor, você pode chegar ali, tá ok? Quer mandar um abraço pra alguém? Muito obrigado pra todo mundo aí. Um abraço pra todos vocês. Tá certo. Vai lá, então. Valeu ter participado. E aí, Bolivar? Ó, tá vendo? Faturou, hein? É, rapaz. Assim que é bom, hein? Agora a mulherada ficou, ficou brava. Quer, quer, me quer lá porque agora eu tenho que mexer na cozinha, porque a cozinha tá nova. É, tá vendo? Não gosta, não. Mas vai ter um tanto também querendo a cozinha. Vai, tem também. Agora o Levi chegou mexendo justamente na cozinha, né? Exatamente. O time que o Alvarez mostrou ali, né? O Heber volta pro banco, voltando de contusão. Otamendi, que é um monstro, encaixou muito bem no time do Galo. Volta a fazer a dupla de zaga ao lado do Leonardo Silva. E na lateral direita, Alex Silva, que é de... Tchau, tchau, tchau.